Olá, tudo bem? Vamos voltar às nossas discussões. Na verdade, eu separei para vocês um artigo bem interessante sobre suplementação nutracêutica na gravidez. Então vou compartilhar aqui a aula com vocês. E é esse artigo aqui, bem recente, publicado na revista Nutrients, que fala sobre a suplementação de vitaminas e minerais durante a gravidez, nos resultados maternos, do nascimento, na saúde e desenvolvimento infantil, em países de baixa e média renda, revisão sistemática e metanálise. Ou seja, a revista é boa, o tipo de estudo também é excelente. E foi um artigo que foi publicado agora, dia 14 de fevereiro de 2020. Bom, vamos ler um pouquinho o resumo do artigo. Quase 2 bilhões de pessoas são deficientes em vitaminas e minerais essenciais, principalmente mulheres e crianças em países de baixa e média renda, que é essa sigla aqui. As deficiências pioram durante a gravidez devido ao aumento da demanda energética e nutricional, causando resultados adversos na mãe e no filho, mas podem ser mitigadas por intervenções como a suplementação de micronutrientes. Para o nosso conhecimento, esta é a primeira revisão sistemática que teve como objetivo compilar evidências de ensaios clínicos de eficácia e efetividade, avaliando diferentes intervenções de suplementação nos resultados maternos, do nascimento de saúde e do desenvolvimento infantil. Qual foi a metodologia? Foram avaliados ensaios clínicos randomizados e estudos quase experimentais desde 1995, que avaliaram os efeitos da suplementação de cálcio, vitamina A, ferro, vitamina D e zinco, em comparação com placebo ou nenhum tratamento, suplementação de ferro com ácido fólico em comparação com apenas ácido fólico, suplementação com múltiplos micronutrientes e multiminerais em comparação com ferro e ácido fólico e suplementação de nutrientes com base em lipídios em comparação com a suplementação de múltiplos micronutrientes. Quais foram os resultados? 72 estudos que envolveram coletivamente 314 artigos, que no final das contas envolveram 451.723 mulheres foram incluídos. As meta-análises mostraram melhora em vários desfechos importantes do nascimento, como nascimento prematuro, pequeno para a idade gestacional e baixo peso ao nascer com a suplementação de múltiplos micronutrientes em comparação a ferro com ácido fólico. Os múltiplos micronutrientes também melhoraram os resultados na criança, incluindo menor incidência de diarreia e maior concentração de retinol, que são achados não relatados anteriormente. Em todas as comparações, a suplementação de micronutrientes tem pouco ou nenhum efeito sobre os resultados da mortalidade, materna, neonatal, perinatal e infantil, o que é consistente com outras revisões sistemáticas. Ou seja, nem diminui mortalidade, mas também não, obviamente, não aumenta, também não tem risco. A suplementação de ferro com ácido fólico mostrou melhora notável na anemia materna e redução do baixo peso ao nascer, enquanto a suplementação com suplementos à base de gordura boa, de ômega 3, não teve efeito aparente nos resultados. Pesquisas adicionais que comparem a suplementação de gordura de qualidade, de suplementos de ômega 3, por exemplo, e múltiplos micronutrientes poderiam ajudar a entender a diferença entre eles. Para a suplementação de micronutrientes únicos, foram observados melhorias em apenas alguns resultados, principalmente pré-eclâmpsia e eclâmpsia com cálcio, anemia materna com ferro, nascimento prematuros com vitamina D e comparação sérica materna de zinco com o próprio zinco. Esses achados destacam que a suplementação específica de micronutrientes deve ser adaptada a grupos ou necessidades específicas para o benefício máximo. Além disso, eles contribuem ainda mais para o discurso em andamento de escolher múltiplos micronutrientes no pré-natal, ou seja, polivitamínicos, ao invés de ferro e ácido fólico como padrão de atendimento nos países em desenvolvimento ou de baixa renda. Bom, aqui você tem algumas tabelas do estudo. Essa tabela é a tabela que comparou os diversos micronutrientes e o IDR, né? Ele coloca o IDR na gravidez de acordo com a idade de 14 a 18, 19, 30, 31, 50 anos. Mas não muda tanto, né? O que é que essa tabela considerou? O ácido fólico, a dose padrão inicial, sem risco algum, em torno de 600 microgramas, a vitamina B12 em torno de 2,6 microgramas e a vitamina D em apenas em torno de 15 unidades internacionais, o que é uma dose meio que fora da realidade quando você analisa o exame 25-introxivitamina D. Além disso, estabeleceu a IDR paracolina, 450 miligramas, iodo 220 e ferro 27 miligramas. Lembrando que iodo é microgramas, tá bom? E aí você vai ter os diversos nutrientes e minerais, inclusive até gorduras aqui de qualidade, mas eu chamei a atenção desses nutrientes, dessas vitaminas que são bem mais frequentes de serem avaliados e de estarem alterados. Bom, eu não vou conseguir dar uma aula de estatística, aliás, nem sou professor disso, mas eu quero que apenas vocês prestem atenção em alguns gráficos. Então, por exemplo, esse aqui é o gráfico que comparou a suplementação de vitamina A com o placebo. E aí você vai ter uma curva, na verdade não é uma curva, é uma linha que vai passar no zero. E aí os estudos foram bem mais favoráveis, no caso da vitamina D, do que do placebo. Quanto mais distante do lado de cá, a evidência científica está mais para, no caso aqui, a vitamina A. De maneira semelhante, quando a gente compara aqui a suplementação de zinco versus placebo, também a curva está mais para a direita, favorecendo ao zinco. Quando a gente compara a suplementação com ferro ou placebo, aí a gente vê, bem e longe do zero. Quanto mais distante do zero, a evidência é maior. Então, vão ter vários estudos que mostraram esses parâmetros aqui, esses resultados. E aí, aqui foi a favor da suplementação de ferro. No caso, mais aqui, outra comparação a favor do ferro também. Nesse caso aqui, a gente está vendo a favor da vitamina D. Então, a linha está bem mais para a esquerda, a favor da vitamina D, do que do placebo. A gente também tem aqui a suplementação de cálcio ou não suplementação. Então, os estudos também são favoráveis à suplementação de cálcio. A suplementação de ferro e ácido fólico versus apenas ácido fólico, favorecendo ferro e ácido fólico. E aí, em geral, a comparação de múltiplos micronutrientes versus ferro e ácido fólico. Vocês vejam que a linha realmente está mais para o lado direito, por mais que alguns estudos mostrem aqui, desculpa, mais a favor do lado esquerdo, que é de múltiplos micronutrientes do que de ferro e ácido fólico. Tem alguns estudos que mostraram até favoráveis, mas essa realmente é a tendência desses estudos que mostrarem um maior favorecimento à suplementação de múltiplos micronutrientes. Mais uma vez, mostrando aqui que a suplementação de múltiplos micronutrientes foi mais favorável do que ferro e ácido fólico. Mais uma vez, se repete. E aqui, o gráfico comparando, mais uma vez, os múltiplos micronutrientes versus ferro e ácido fólico. E aí você vê sempre a favor de múltiplos micronutrientes. Bom, mais uma vez, comparação e sempre a favor de múltiplos micronutrientes. E aqui, em relação à gordura, então você tem um certo favorecimento à gordura, mas você vê que ainda está muito próximo aqui da linha 1, mas em geral ainda está a favor da suplementação de gordura também do que de múltiplos micronutrientes. E aí vai ter que ver qual era o objetivo. Aqui tem dizendo, pós intervenção no risco de pequeno para a idade gestacional. Entendeu? Então, para a gordura boa, foi mais favorável do que os próprios múltiplos micronutrientes. Mas eu prescrevo os dois, que aí não tem o risco de faltar nenhum nutriente e o mesmo não é uma gordura de qualidade. Bom, então, pessoal, aqui foi só uma degustação de um artigo que certamente a gente vai falar na próxima palestra, no próximo evento, que eu estarei agora em abril, dia 2 de abril, juntamente com Andréa Fritz, nutricionista materno-infantil, presidente da Abrama, uma pessoa que eu admiro demais, falando sobre essa suplementação materno-infantil aqui em Recife, na Interne, no dia 2 de abril, a partir das 18 horas e 30 minutos. O site é o do site do Simpla, para vocês realizarem suas inscrições e participarem desse momento incrível, não é? Toda vez que Andréa Fritz está aqui em Recife palestrando e, modesta parte, eu também estou preparando um material bem especial. Esse artigo, inclusive, é apenas uma degustação de vários artigos que a gente vai discutir nesse evento. Tá bom? Então, não percam 2 de abril, auditório da Interne, palestra com Andréa Fritz e Glaucio de Nascimento sobre nutrição materno-infantil, suplementação e nutrição materno-infantil. Bom, essa é a programação do mês de abril, eu queria também falar que, no mês de maio, eu estarei diante desses gigantes, professor Marcelo Zugaib, Roseli, Luiz Gustavo, estarei palestrando no 33º Congresso de Ginecologia e Obstetrícia da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Mato Grosso do Sul. Então, estarei eu levando a experiência, nesse caso aqui, de ultrassonografia intraparto, da importância de um novo jeito de partejar, de avaliar a vitalidade fetal lá em Mato Grosso do Sul. E um outro evento bem importante é o Congresso de Orto Molecular. Eu também já estou confirmado como palestrante em junho, no Centro de Convenções Freia e Caneca, imperdível para médicos, profissionais de saúde das diversas áreas. E para aqueles que são apaixonados, como eu, em nutrição materno-infantil, não percam, para mim, foi o melhor congresso do ano passado que eu participei, o segundo congresso internacional de nutrição materno-infantil, no dia 14 e 15 de agosto, no Hotel Maxold Plaza, em São Paulo. E agora já estão vendendo os primeiros lotes. Vocês podem entrar em contato lá no site da Abrami para realizar a inscrição. Provavelmente no Instagram, da arroba Abrami, você terá também informações importantes. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. É apenas um resumo, mas dos principais aspectos. Espero poder contribuir para você, profissional de saúde, até para quem for cliente que gosta de valorizar essa questão da suplementação. Lembrando que isso aqui, a gente só está apresentando um resumo de um artigo que eu li na íntegra. Nada vai substituir a sua consulta com o seu profissional da sua escolha que você decidiu sobre a sua suplementação. Quer seja ele médico-nutrólogo, quer seja ele médico-obstetra, quer seja, inclusive, nutricionista materno-infantil. Até mais. Espero mais uma vez que tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo a todas vocês.